Eu dei coletear ele que pensei que você não tava filmando Aqui eu tenho que ir a sopa porque Esse aí é cara que pode parar Agora aqui eu vou legalizar Pude Passei a noite inteirinha É, passou a noite inteirinha Vou levar aquele balão de novo Só umazinha você ganha, não vai ganhar mais nunca na sua vida Não vai não? Nunca mais nunca Só vai levar a porrada daqui pra frente Não vai não Não vai ganhar aqui Eu fico tudo É Deu uma Eu vou dar por aqui mesmo Esse lugar aqui tá lindo Tem uma poeira daqui? É, tem uma poeira daqui É, tem uma poeira daqui É, tem uma poeira daqui Tô danado pra cair nesse mesmo balão Assim, velho Ô índio Pera aí, cara Você ganha pra jogar comigo Claro Eu vou bater você pra agora Já ganhou o que lá Eu vou bater você, peraí 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 É o que índio? Peraí Você podia deixar ele embora A gente bater você Não tem bolo Três, seis, dois Eu vou jogar só essa pele aqui Peraí 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 Tá acabando Tá acabando Tá acabando Tá acabando Você deu um problema de vista? Tem Não, aqui ele perdeu Não foi por causa disso não Não, não sabe Não, não sabe Não, não sabe Não, não sabe